Amanhã, tem Paris em apuro. Tem romance. Eu tô apaixonado. Tem atrapalhadas. Tecnicamente, não dá essa chamada de beijo. Com a distância oficial de um beijo, aliás. Tem até quem não gosta de nada disso. E claro, tem as piadas de sempre. Eu fico tão gato de roupa de banho. É, eu só não disse que eram boas. Desculpa o atraso, Mãe Lady. Calma, gatinho. Ainda não.